Olá queridos, muito bom estar aqui com vocês em mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre um momento de grande alegria de poder estar aí, entrar na sua casa, conversar com você sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Essa é a nossa missão, provocar você para que você pense mais, para que você reflita mais e que isso possa sim transformar as nossas vidas, tornando-as com mais qualidade, tornando-as plenas e abundantes, como o próprio Senhor Jesus desejou para todos nós. Ele quer que nós sejamos felizes, que nós vivamos bem e se a gente pode refletir a respeito dos fatos, isso nos ajuda a viver melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça pra Cima. O tema que a gente vai conversar com vocês hoje é um tema importante, atual e que merece a nossa atenção. Ele já está tão no nosso cotidiano que muitas vezes nós nem paramos a pensar sobre eles, porque o que acontece? As crianças dessa geração, elas já nasceram, já estão nascendo na era da internet, por isso mesmo elas têm muito mais acesso a computadores, tablets, aos games de um modo geral. e a gente deve se perguntar, isso é bom ou é ruim? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens das crianças estarem tão envolvidas com os processos de internet, com as novas tecnologias? A gente não se cansa de perguntar e hoje a gente quer refletir sobre a influência da internet na vida das crianças. Nós começamos com o nosso informativo e já já você vai conhecer os nossos convidados especiais de hoje. As crianças da geração atual já nasceram na era dos computadores, tablets, smartphones e principalmente da internet. O primeiro efeito disso é a maior facilidade em um rápido aprendizado dos baixinhos, quanto ao uso dessas tecnologias, que acabam influenciando na vida social e na saúde da garotada. Segundo o levantamento do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 82% das crianças e adolescentes navegam pelo celular diariamente. A principal atividade no ambiente virtual são as redes sociais. O Facebook é a rede preferida e conta com um perfil de 8 em cada 10 entrevistados. O estudo apontou ainda que 6 em cada 10 crianças que usam a rede admitem que não seguem as orientações dadas pelos pais. 52% informaram que os seus perfis são públicos, ou seja, podem ser vistos por qualquer pessoa. Se somados ao número de perfis parcialmente privados, o número chega a 64%. Pois é, né? Porque na verdade, quando a grande maioria das pessoas, quando vai pra internet, quando vai acessar as redes sociais, o que ela quer é exatamente publicidade, quer compartilhar, quer o maior número de pessoas possível, ali fazendo parte da sua rede, não é isso mesmo? E a gente tem que entender, tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Hoje a gente vai refletir sobre a influência da internet na infância, nas nossas crianças. E pra falar sobre esse tema aqui no estúdio, Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vocês já conhecem, sempre um prazer de você aqui. Já estava com saudade, hein? É verdade. É bom que também a gente vai falar sobre um tema que a gente estuda, pesquisa sobre isso na universidade. E um tema de hoje, de agora, desse minuto, né? Verdade. Que os nossos antepassados não tinham internet. É. Então, é uma coisa que não é assim, a gente não sabe os resultados de tudo isso, né? A gente já está sabendo. Aham. Então, é legal isso, muito bom. Muita polêmica sobre esse fato? Muita, muita, sim. Muita, 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 muita. Mas, muita coisa também já está sendo esclarecida. Isso é positivo, né? Bacana. Então, assim, nesses bebês que estão nascendo agora, a minha avó sempre dizia assim, ah, esses bebês já nascem com olhos abertos. Na minha época, era tudo olhinho fechado, demorava tanto tempo. E as crianças estão realmente, né? Diferentes. A nossa cognição, ela está aumentada, né? E hoje a gente sabe que a cognição, ela é transmitida pelo DNA também, comportamentos. Então, a gente tem um indivíduo que, cognitivamente falando, ele está muito desenvolvido, né? Vocês pesquisam lá sobre como nossos avós conseguiam viver sem internet? Depois você me responde, né? Porque a gente já nem entende, né? Sem telefone celular. Sem telefone celular. Meu Deus do céu. Uma loucura. Mas, queridos, quero apresentar para vocês também a Alexandra Falcão. Ela é psicóloga cognitivo-comportamental. Falcão também está voltando aqui, no Cabeça pra Cima com a gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você pelo convite. Isso aí. Bom, hoje vai ser bom a polêmica. É verdade. Porque eu acho que é um assunto que, por ele estar tão incutido no nosso dia, né? Assim, passa tão despercebido os estragos que isso tem causado para as crianças. Muito. É, assim, assustador. As pesquisas são assustadoras, né? Eu estava vendo agora as últimas pesquisas em relação ao comprometimento de saúde mental das crianças. E é muito assustador. E é bom que eu acho que a gente vai poder esclarecer bastante coisa. Outro dia eu vi sobre uma clínica de desintoxicação de celular. Então, adolescentes e jovens indo para essa clínica, onde eles tinham que passar um tempo, não sei exatamente qual o tempo, mas sem celular. Eles tinham que encontrar outras formas de se divertir. Ou lendo, escrevendo, pintando, etc. Mas não podia tocar em celular. Tinha gente pirando. Tinha gente pirando. Então, aí você imagina que em cima disso, de tratar essas crianças, a gente precisa pensar do tratamento dos pais, né? Porque muitas vezes eles são influenciados por esses pais. Isso. Para esse consumo desenfreado dessa loucura pela tecnologia. E a gente poder entender prós e contras dessa questão toda. Isso. Isso é muito importante. Equilíbrio. Mas, antes da gente entrar mesmo aqui no debate, quero também apresentar para vocês a querida Raquel Medrado, ela que é pastora da Assembleia de Deus, Filadélfia, e também diretora da ONG Transformação. Também, Raquel Zé, sempre aqui com a gente. É, e é muito bom. E eu também, muita saudade de vocês. E é muito bom estar com um assunto desse, porque não pode polarizar, né? E aos extremos. Demonizar o uso da internet. E nem também achar que a melhor coisa do mundo é uma babá eletrônica que eu achei gratuita. E que eu boto meu filhinho e me dá tempo para eu fazer as coisas. E tem muita mãe, mãe evangélica, mãe que não está tendo esse discernimento, né? Então, acha a coisa mais tranquila do mundo. Deixa a criança e olha, é facinho. Eu estou usando, estou num lugar proibidíssimo. E quando a mãe chega, é só fazer assim, com o dedinho, ó. Já mudei, não sou pego em flagrante e nem nada. Eu estou tranquilinha vendo uma outra coisa que está aqui, inocente, boa de se ver. Então, é muito bom esse programa vir, para que seja dito de uma maneira clara e por especialistas também, o que é bom e o que é ruim. O que tem que se ter cuidado e o que não tem que se ter medo. O que se tem de ensinar para o bom uso. E eu acho que a gente pode contribuir um pouquinho, um pouquinho, né? Para que esse assunto seja de uma maneira bem esclarecido, seja atacado. E para que a gente possa tirar um proveito bom. Um saldo positivo do uso da internet. Que é o que a gente quer. É isso aí. É exatamente isso. É, porque a gente, isso é um fato, né? As novas tecnologias, a internet chega aí como um vetor mestre para novas tecnologias, para relacionamentos, para uma série de questões. A gente não pode negar que é uma coisa extremamente positiva, né? Na vida das sociedades, na conexão com o mundo, nessa questão toda. E o importante disso tudo é a gente saber como usar, né? Saber como controlar, saber como tirar o melhor proveito possível disso. Eu vou começar a provocar vocês com uma questão que a Raquel mencionou ali. E que ela, eu já vi muita discussão sobre isso. A Raquel estava falando o seguinte, né? Fácil, fácil de driblar os pais. A gente tem o pessoal, às vezes, mães, pais, avós, né? Que não querem saber da internet, têm até medo da internet. E deixam o domínio dessa tecnologia por conta dos filhos. E aí é mole, mole, né? Porque é isso mesmo. Ele está vendo o que ele quer. É algo que nem deveria estar vendo. Mas se é ter alguém se aproximando, no minuto ele muda aquilo. Muda o conteúdo. A gente pode nunca ficar sabendo o que eles estão vendo ou deixando de ver. Mas o mérito da minha pergunta é o seguinte. Como os pais não dominam e as crianças agora, elas já nascem sabendo mexer com computador, com tablet, com smartphone. E os pais acabam aprendendo com os filhos. Isso tem reduzido a autoridade dos pais? Isso tem reduzido. Isso tem reduzido porque os pais, ao invés de se aproximarem dos filhos, e a parte da tecnologia é uma forma de, assim, potencial do pai estar junto com o filho, ele se isenta disso. Ele não quer. Por medo, medo do fracasso, né? Medo de não conseguir, de ser menor do que o filho. Então, ele prefere dizer que aquilo ali não pertence ao mundo dele. E o filho dele pertence àquele mundo. Então, assim, o perigoso não é o que ele está vendo na internet, porque ele poderia estar vendo numa revista, num livro, num programa de televisão. O problema não é esse. O problema todo é que os pais, os avós, perdem realmente esse poder sobre esse indivíduo porque deixam de conhecer o mundo dele. Então, assim, a partir do momento que você não conhece o seu filho, você não tem autoridade sobre ele. Então, assim, para você ter autoridade sobre o indivíduo, você precisa saber, conhecer, estar junto desse teu filho, né? Então, se teu filho pertence a um mundo que você também precisa conhecer esse mundo, né? Você se apropriar desse mundo. E é difícil para a gente. Mas eu, todos nós que estamos aqui, porque nós não nascemos num mundo tecnológico. Nós nascemos num mundo em que era a máquina de escrever, a gente estava falando, né? Era rudimentar. Mas a gente não pode nem deixar de considerar que esse mundo já passou. Já passou. Ou seja, nós vivemos nesse mundo. Esse é o nosso mundo de hoje. Exato. Então, não dá para fugir. Não. Não pode ter medo. Não. Não pode ter medo. Você acha que tem enfraquecido a autoridade dos pais? Eu acho que, você estava falando que nós não nascemos nessa modernidade toda, mas nós estamos inseridos nela, né? Isso. Então, não tem para onde correr. Essa é a nossa realidade. Eu não tenho como proibir os meus filhos de usarem essa tecnologia toda. Até porque a gente sabe que a tecnologia veio para o nosso benefício, né? Então, eu vejo que o problema, o enfraquecimento da autoridade, nesse caso, é por conta dessa falta de limite. Você não consegue colocar um limite e aí você acaba perdendo a autoridade. E como a Raquel disse, o que é mais fácil? Essas babás eletrônicas. Outro dia, eu estava num restaurante e uma criança que não tinha nem dentinho ainda, né? Um bebê, praticamente, e ele já sabia ir com o dedinho lá e a mãe almoçando com o pai e o bebezinho lá, ó, bem paradinho. Então, é isso que eles querem. É essa comodidade, é essa praticidade. E isso vai te tirando autoridade. Porque num momento desse, como é que eu falo? Não, agora me dá. Agora vamos papar. Agora vamos... Então, você vai, sem você perceber, perdendo essa autoridade. É inevitável a gente tentar proibir o uso da internet com uma criança, né? É inevitável. O que a gente tem que pensar é nesse limite que tem que ser colocado. Porque se eu tenho limite, eu consigo saber o que meu filho está vendo, que horas ele está vendo. Quando saiu um estudo agora da sociedade canadense de pediatria com a Academia Americana de Pediatria, dizendo o seguinte, eles atestando que crianças antes dos 3 anos de idade não podem ter acesso nenhum à tecnologia. De 3, de 6, de 5 a 6 anos, uma hora por dia. E de 6 a 18, duas horas por dia. Para ter um funcionamento cerebral equilibrado, saudável. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje mães colocando os filhos na frente de um computador para ela dar conta do serviço de casa. Até no carrinho de bebê, né? Já fica lá. Exatamente. E aí se perde mesmo o limite. Para ele ver um filmezinho, um negócio e vai passando. E vai passando. E aí você perde o limite. Eu já disse que eu não sou saudosista. Saudosista. Mas eu lembro que quando eu tinha filhos pequenos, eu levava para a igreja lápis de cores, papéis. E eles ficavam sentadinhos, né? As coisas que não tinham abersário. Do meu lado e desenhando. Hoje em dia a gente está de cima do púlpito e vê a criança lá assim. Isso. Que não é assim, pequenininha. Mãe, nem sabe falar. Mas já está ali interrompendo a mãe. E quando a mãe tira do joguinho e sem graça, porque aí a mãe fica sem graça. Mas por que fica sem graça? Se aquilo é um hábito de família. Porque o que ela leva para a igreja é um hábito familiar. Aí ela fica sem graça e fica... E a criança fica gritando, dando guinchinho. Nem sabe falar. Mas fica dando guincho e gritando porque quer aquele joguinho. E a mãe bota no joguinho. E do joguinho, gente, é estímulo. Full time. É estímulo e que não tem limite. E outra coisa que eu queria colocar. Eu não sei se vocês passaram por isso. Quem tem acima de 40, 45 e que não seja profissional de TI. Deve ter passado pelo mesmo problema que eu. Era cega, ignorante, não tinha internet, não tinha nada. E a gente teve que aprender. Só que eu tinha filhos que estavam entrando 12 anos. E eu tenho um filho que, assim, ele logo, a cabeça dele, tudo era internet. Então, graças a Deus, o meu filho era equilibrado. Porque se fosse, se não fosse, eu estava frita. E ele começou... Eu comecei a aprender com ele. Para ele era natural. Aquele computador era enorme. E eu aprendia com ele. Quando vieram os mais novos, eu precisava dele para me ensinar a ver um histórico. Vai lá no histórico, mãe. Você vê o histórico e você vê todas as páginas visitadas. Mas, olha, eu tive um mestre que era o meu filho mais velho para me ensinar isso. E quando não se tem isso? Mas, Raquel, às vezes a pessoa tem, mas ela não se deixa, não se dá essa oportunidade. Exato. De você aprender com o seu filho. Porque alguns indivíduos, algumas pessoas pensam o seguinte, eu tenho que ensinar o meu filho. Assim como o professor também, eu tenho que ensinar o meu aluno. E muitas das vezes a gente tem que aprender. Então, essa pessoa que se coloca num local de compartilhar o conhecimento com uma pessoa que sabe muito de tecnologia e a outra que não sabe, é só ganho. Eu cresci muito. Porque ali você tem um comprometimento de mãe e filho diferente, sabe? Talvez até essa questão da aprendizagem, do uso da internet, das redes sociais, etc., com os filhos, possa quebrar um paradigma, nos ajudar a vencer um paradigma que ele é muito complexo ao longo da história de que os pais ensinam que eles não aprendem com os filhos. Mas quando, na verdade, essa questão da aprendizagem com os filhos, com as reações, com isso e com aquilo, não se limita à internet, né? Não se limita a tecnologias. É uma relação contínua e que se a gente tiver abertura para ouvi-los, ah, esse relacionamento vai ser bem de saudável. E a gente vê uma coisa interessante que eu não perdi essa oportunidade de aprender, realmente aprender tudo o que eu sei. A nível de tecnologia, com esse meu filho mais velho. E aí eu fui crescendo de acordo com a minha necessidade. E pronto, tá? E parou por aí. Mas a gente vê uma coisa acontecendo que vocês, como especialista na área, podem explicar. Os filhos, hoje eu vejo que os filhos, e que detêm esse poder porque é natural para eles. Eles já nascem sabendo. Os pais, programa isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. E os filhos detêm esse poder e manipulam os pais. Tipo, agora não. Ou seja, tá rolando uma inversão de papéis. Irritante esse negócio. Tu tá rolando inversão de papéis. Depois eu faço. Mãe, aprenda você. Você tudo fica me perguntando. Eu, hein? Você não quer aprender. Quer dizer, então, há uma... Raquel, eu preciso ir para o intervalo? Vou para o intervalo? Mas deixa eu te provocar. Quantas vezes você também disse para o seu filho assim? Depois eu faço. Poxa, esse é um problema tão grande. Né? Será que é um problema tão grande? Isso é só provocação. É só provocação. É a pimentinha. É só provocação. É pimentinha. Gente, eu vou para o intervalo? A gente volta. Eu queria entender um pouquinho mais dessa questão da influência da internet no desenvolvimento das nossas crianças, né? Vi em pesquisas que nós vivemos a maior revolução literária da história da humanidade desde a Grécia, por exemplo, com essa questão da internet, da possibilidade de leitura, etc. Como isso tem impactado as nossas crianças do ponto de vista do ensino-aprendizagem, da leitura, da escrita? Minhas especialistas, quero a ajuda de vocês. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí. Você tem parado pra pensar sobre o impacto, a influência da internet na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes? Eu falo mais na criança e no adolescente e esse é o nosso foco porque é o início de vida, né? O início de formação, desenvolvimento, momento de aprendizagem, né? De desenvolvimento de valores, de culturas, etc. Então, por isso o nosso foco nesse momento aí na infância, crianças e adolescentes, né? Como é que a internet tem influenciado essas crianças na opinião de vocês? Ana, você que tem trabalhado tanto, né? Com estudo do cérebro. Vivemos a maior revolução literária. Isso. E por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque eu acredito, realmente acredito, tenho esperança que o mundo possa mudar por intermédio do conhecimento. E o conhecimento, nós temos um neurocientista que é italiano, que ficou no Brasil muitos anos, já é falecido, se minera. Ele dizia que a cognição, ela não é democrática. E não é. Então, a pessoa que se alimenta mal e não tem acesso à comunicação, ao conhecimento, a livros e professores e mestres, esse indivíduo, ele vai ter uma menor capacidade dentro de uma sociedade, da nossa sociedade, do nosso esquema de sociedade. E hoje, o que a gente vê? A gente vê crianças no orfanato tendo a oportunidade de ter um conhecimento que o indivíduo que está em uma escola um pouco melhor, também tem. Então, é você ter uma democratização do conhecimento. Então, a pessoa, por exemplo, estuda inglês, ela vai para a internet para falar com idosos nos Estados Unidos. Esses idosos também têm o seu tempo ocioso acabado, porque ele está desenvolvendo um indivíduo no Brasil, na Malásia, na China. E esse compartilhar conhecimento, isso é muito digno, isso é muito importante. Então, eu vejo, assim, uma revolução cognitiva através disso. Então, eu não vejo, assim, eu sei que a Alexandra vai falar desse lado negativo da internet. Obviamente, tudo na vida tem um lado negativo. Trós e contras. É, e a gente vai falar desse lado negativo da internet. Agora, não há como se negar que hoje as crianças escrevem mais, leem mais, têm acesso a conhecimentos que elas nunca teriam oportunidade de ter. Um indivíduo, por exemplo, uma comunidade que tem uma lan house, que trabalha 24 horas, ele tem 24 horas de oportunidade de estar dentro de um Facebook e ler uma reportagem, ou então entrar no Twitter e ver uma chamada, né? Então, isso é inegável. Essa revolução, né, essa questão da revolução literária, ela vem exatamente pela proximidade de um tablet, de um computador. Quer dizer, você tem ali a informação, a notícia, a leitura, a possibilidade é pertinho de você, para onde você vai. Você tem a Bíblia com você. Acessível a tudo, a todos. Você pode levar agora, não precisa levar aquele livrão, você leva o seu tablet, o seu smartphone e você tem a Bíblia ali, lhe acompanhando o tempo todo, o tempo todo. Como isso pode, essa facilidade da internet pode efetivamente impactar a criança no seu desenvolvimento cognitivo? Então, a tecnologia, ela tem um impacto positivo muito grande, né, que ela acabou de dizer que é perfeito, é o lado lindo da coisa, é assim mesmo que funciona. Agora, tem um lado negativo muito ruim, né, muito ruim porque é quando não tem mais o limite e isso a gente está falando aqui hoje sobre criança e adolescente, mas isso cabe para qualquer faixa etária, né. O uso abusivo dessa tecnologia, da internet em si, é que causa todos esses transtornos e a gente pode ver dentro do próprio consultório, né, na clínica. A gente tem hoje uma demanda de criança depressiva, a gente tem uma demanda muito grande de crianças com transtorno de ansiedade, com 30% índice maior de obesidade, né. Então, essa estrutura, essa modernidade, ela mexeu com a estrutura familiar e mexeu de uma forma que hoje, uma refeição se cabe a um prato esquentado no micro-ondas, onde você vai para o seu quarto, liga a sua televisão, computador e assim está funcionando. Então, mexeu com tudo isso. E o reflexo disso, a gente vê nos consultórios. Crianças de 7, 8 anos que a queixa da mãe é assim, olha, o meu filho não tem mais amigos, o meu filho é taxado como chato na escola, ninguém quer mais ficar com ele, ninguém conversa, ele não tem amigos. Então, o problema todo é essa falta de limite. É tudo maravilhoso. A gente tem um estudo grande de funções executivas que cabe ao córtex pré-frontal, né, que as crianças estão em fase de amadurecimento até os 18 anos. E a gente sabe que esse benefício das creches, dos orfanatos, com essa estrutura, dessa tecnologia, beneficia, porque está trabalhando funções executivas, está trabalhando questões cognitivas das crianças, tudo com limite. Então, uma pesquisa interessante agora, que saiu mostrando crianças que não usam a tecnologia e crianças que usam moderadamente, não tem nenhuma diferença. A diferença está no uso abusivo. É quando não se tem limite. Mas o que a doutora está falando é o seguinte, que eu, a minha concepção, né, o problema não é a internet, o problema é a ausência de família. Sim, a falta de limite. É um ponto, assim, que a gente precisa deixar bem claro, porque parece que o vilão é a internet, porque a gente está culpando um outro, quando na verdade a gente precisa culpar a gente. Sem dúvida. Então, se o indivíduo está no tablet, ou está na igreja, que deveria estar fazendo uma outra atividade, ou está na escola, está no celular, isso daí é ausência de escola, isso é ausência de mãe, isso é ausência de amor, isso é ausência de pessoas. Eu atribuiria toda essa responsabilidade única e exclusivamente aos responsáveis. Não tem outro responsável por isso. São pais, porque essa semana uma mãe disse assim para mim, olha, é porque aí a gente tem que entender toda a dinâmica da família para eu poder entender o que está acontecendo naquele momento. Com certeza. E aí a criança não saía mais de casa, não tinha mais prazer em sair com os pais, reclamava, chorava, queria voltar para casa. E aí fomos entender a dinâmica. Ela tem dois filhos, um de seis e um de oito, que da hora que eles acordam, sete horas da manhã até às onze, que é a hora que se arruma para a escola, cada um no computador. Porque ela precisa dar conta da demanda do serviço de casa. E o que você faz? É, isso aí. Por isso que assim, eu penso que a gente, hoje, a gente quer muito aqui provocar esse entendimento da influência da internet, chamando a atenção até para os aspectos positivos, para aquilo que a gente pode tirar de proveito, para que a gente atente para o outro lado, do lado de que é uma realidade. A internet está aí. As crianças estão nascendo já dentro dessa era. Nós, mais velhos, quando eu estou falando mais velhos, não estou falando só dos avós, não. Eu estou falando até da geração Z. Os jovens, né? Aí de 30, 40 anos, que também já não nasceram nessa época, mas já tiram muito proveito dela. A gente precisa olhar e entender que a vida, ela não tem um oase só, não pode ter um oase só. E talvez esse seja o grande problema, né? Vamos falar dos prós da internet, da existência da internet. Gente, essa mesma pesquisa que está falando aqui sobre a revolução literária pela proximidade do computador, dos tablets, dos smartphones e tal, ela indica também uma facilidade muito maior para as crianças. Olha, eu tenho ouvido sempre coisas diferentes, tá? Mas é uma novidade também para mim. Uma facilidade muito maior para as crianças de escrever, de desenvolver. Elas têm perdido, talvez, a habilidade com a caligrafia, porque usam menos a questão da caligrafia, mas a construção de frases, você poder chegar a um processo de leitura mais rápido a partir dessa exposição que elas têm com as mídias sociais, com, né? Manda mensagenzinha, já tem que falar, mandar o recado para a mamãe, responder a questão da mamãe. Como é que você tem visto isso, Raquel? Você, e eu vou colocar isso para você, que você lida com uma população, né? Na ONG Transformação, com uma população que, às vezes, nem tem tanto acesso à internet, mas como é que você percebe essa questão? Eles têm bastante acesso à internet, através de Lan House. Certo. E sempre tem alguém que tem um créditozinho, não o computador, geralmente eles não têm, mas tem um tablet, tem um celular, mas a coisa interessante é que quem quer ver de um lado negativo vai dizer que eles estão escrevendo mal, mas eles estão escrevendo. Ah, mas está escrevendo português errado, mas nunca se escreveu tanto. Não adianta, nunca se escreveu tanto. Eles leem mais. Leem mais. Eles estão lendo mais. Então, não adianta, e gente, é um fato. Essa revolução tecnológica, eu acho que ela supere de muito a revolução industrial que assustou tanta gente. Isso veio para ficar. Não adianta você se posicionar como o arauto contra a internet. Você tem que trabalhar para que ela traga benefícios para você e para a sua família. Isso aí é um fato. Então, eles estão mais conectados. Eles sabem, tem o lado negativo? Tem. Superficialidade, irritabilidade, exposição excessiva. Isso é trabalhado, como a Alessandra falou, na família. E nós trabalhamos com um público que não tem acesso a um psicólogo, a um terapeuta. E eles são criados pela internet e rua. A realidade que eu trabalho na ONG Transformação é essa. Não existe esse mundo aqui da Alessandra nem da Ana Paula. Não existe. É rua e tablet. Então, eles têm liberdade de ver o que eles querem, de participar, o que eles querem. Ainda assim, é positivo a informação que eles têm. Porque a internet não torna ninguém ignorante. Ela deixa você permanecer ignorante se você não quiser sair da sua ignorância. E aí entra a parte dos educadores. Eles pegam um trabalho, Ctrl-C, Ctrl-V. Cola e corta e faz tudo copiado. Os educadores, não só a família, os educadores, se passam um trabalho, e se não tem condição de ler, não passe aquele trabalho. Porque você tem que ler e dizer. Isso aqui foi tudo copiado, querido. Isso aqui foi, olha, tá tudo copiado. Você faz de novo. Eu quero a sua opinião. Então, aí a gente começa a usar uma coisa maravilhosa para o crescimento. Sim. E eu não sou, a minha função, eu não sou educadora. A minha formação não é a educação. Mas eu estou lá na ONG, eu vejo isso e eu lá obrigo eles a isso. Posso ir contra o que você está dizendo? Ah, pode, claro. Porque você dizer que você não é educadora, você dizer que sua função não é educação. Fala sério, Raquel. Não, a minha formação, eu fiz direito. E você é uma educadora, porque a educação transcende os bancos escolares, né? Na escola a gente vai ter informação, direcionamento de conteúdo, uma exposição. Desculpa, né? Mas é porque eu acho que a gente precisa ampliar o nosso conceito de educação. E eu sei que você pensa assim, porque você já me corrigiu uma vez em relação a isso. Então, me sinta à vontade aqui. É ampliar o nosso conceito de educação, né? Porque ele é maior. É o que essa mulher faz o tempo todo, né? Com aquela galera da ONG lá que ela trabalha, trazendo as crianças, ensinando, profissionalizando, etc. Mostrando as coisas positivas. Trazendo cultura, instigando. E depois vem me dizer que não é uma educadora. Fala sério, fala sério. Ana Paula, Ana Paula, minha neurocientista. Mas ela educa mais do que a escola, porque nesse momento a criança não está com aquele peso de aprender. Ela vai aprender sorrindo. Então, nesse momento que ela está juntando essas crianças e dando um direcionamento positivo para essas crianças, elas estão aprendendo mais do que em determinados momentos. E até a proposta da ONG, né? Que é ensinar de uma forma lúdica. Não existe um ensinamento. A gente faz tudo brincando, construindo e vai. Quando vê, eles aprenderam. Tudo, mais do que a gente. Como é que essa internet tem influenciado a questão do ensino-aprendizagem, a aprendizagem das nossas crianças, minha neurocientista? Olha, isso daí é uma coisa tão bacana que eu vejo assim. O professor hoje, ele precisa dar conta de tudo que está acontecendo. Ele não está dando conta. Não existe capacitação para o mundo que nós temos hoje no Brasil. Então, eu estava lendo ontem uma reportagem sobre o ensino nos Estados Unidos. E o que a gente vê nos Estados Unidos? As crianças entrando, se alfabetizando na língua e se alfabetizando em programação, em linguagem de computador. Então, o que acontece? Nós vamos ter aí um abismo entre nós, maior do que nós temos se a gente não correr atrás desse prejuízo. Então, assim, o Brasil entrou num projeto da ONU que se chama Um Computador por Aluno, que já está acontecendo há bastante tempo. O primeiro país a conseguir isso foi o Uruguai, por incrível que pareça. Hoje, o Uruguai tem todas as crianças do ensino regular com computador e não só com computador. Porque não adianta eu te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir. Claro. Então, e também não adianta você ter uma Ferrari se você não tem o pessoal de apoio para estar trabalhando com isso daí. Então, assim, os professores estão perdidos, nós não temos essa tecnologia dentro da escola e nós estamos vendo que os outros países estão conseguindo colocar isso dentro do seu aprendizado. Então, nós estamos muito aquém de estar dentro do que vai ser o nosso planeta daqui a pouco tempo, daqui a poucos anos. Então, assim, hoje o professor é, eu acho que é a profissão mais importante de transformação hoje no país. Então, deveria ser a profissão que o piso salarial devia ir a quatro vezes ou cinco vezes mais para atrair indivíduos que queiram e que estejam capacitados e capacitar esses nossos professores que são excelentes. Para poder usar, inclusive, a internet aí de uma forma significativa, explorá-la, né? Como um meio de evolução, de transformação, de desenvolvimento. Não só ter na secretaria da escola e trancado a sete chaves. Teria que ser acesso a todo mundo. Verdade. Eu já preciso encerrar esse bloco e eu queria encerrar com um resumo do tipo. A internet, ela é uma bênção, né? Ela veio para ficar. As crianças estão nascendo nessa geração, mas elas precisam de limites, elas precisam usufruir disso. Não adianta ter uma Ferrari se não seguir as regras de trânsito, né? Se você não seguir as regras do trânsito, não usar de uma forma correta, você vai atropelar pessoas, você pode acabar morrendo. Então, você precisa saber usar a internet dentro de limites, dentro de parâmetros, mas sabendo que ela tem sido um elemento transformador. De mentalidades, ela tem provocado, ajudado as crianças na sua aprendizagem, na leitura, na escrita. E agora a gente tem que, sabendo disso, poder direcionar. Escrevem errado, mas escrevem. E aí vem a função da escola de alfabetizar para fazer com que elas escrevam certo, né? Eu já preciso ir para o próximo bloco e no próximo bloco eu queria voltar com vocês conversando um pouquinho sobre a questão da importância da internet na vida social das crianças, né? Na vida social, nos relacionamentos, reflexo em saúde, etc. Será que ela influencia nesses aspectos também? Próximo bloco, vamos lá. Cabeça pra cima Isso aí. Influência da internet na infância, na vida das crianças, dos adolescentes, pode ser uma coisa positiva se usada para o bem. Pode ser uma coisa negativa se usada para o mal. Quero já já falar um pouquinho aí sobre esse outro lado da internet, mas como é que vocês têm visto o impacto da internet na vida social dessas crianças? Elas afetam os relacionamentos? Elas melhoram os relacionamentos? Tem pesquisa dizendo que nunca as pessoas foram tão próximas quanto nesse tempo de internet, de favorecimento de internet. Deixa eu começar com a Raquel. Termino por você. Tão próximas e tão distantes. Tão próximas porque você fala assim, você sabe onde está a Maria? Tá em Arraial, tá isso, aquilo, outro. Porque primeiro que a Maria expôs tudinho. Tô no restaurante de tal, tô fazendo isso, a comida tá gostosa. Me sentindo, me sentindo, me sentindo desse jeito. E todo mundo, 800, 900, mil pessoas que também a importância vale de quantos amigos te seguem, né? Isso é status. Sabem que você tá no restaurante. Mas ao mesmo tempo, não existe mais a proximidade. É uma comunicação rasa, superficial, que elas vão poder falar com muito mais capacidade que eu. Superficial, todo mundo se conecta, todo mundo se comunica e ninguém diz nada. Porque é um, ó, um, in, carinha aqui, carinha, cacacá, cocô, ririririnha e pronto. Todo mundo se conecta, mas tá todo mundo afastado, né? Exatamente. Falta olho no olho. Nunca, eu tava pensando um dia desse. Nunca os aniversários foram tão assim, até porque a rede social te avisa. Hoje é aniversário de fulaninha. Todo mundo manda parabéns. Mas eu não perdi o hábito de, pras pessoas que eu considero especial, eu não aceito mandar recado pelo Face ou recado pelo WhatsApp. Eu ligo. Eu tenho que ouvir a voz. Então, eu acho que é legal quando você junta tudo. Você junta a modernidade, você usa tudo. Pra ver as fotos de todo mundo lá no Ceará, pra ver as fotos de todo mundo no Rio Grande do Sul. Mas também pra participar daquilo. E não só dizer família linda. Essa frase é... Eu agora passei a botar. Que coisa horrorosa. Eu falo, eu tenho que ser... Eu tenho que ser contraditória em alguma coisa. Então, eu falo, você é horrorosa. Você é feia. Porque tem 100 pessoas dizendo a mesma frase. Que menina linda. Que família linda. Que bonequinha. Que lindinha. A gente tem que dizer que é linda mesmo. Diz que é feia só pra provocar. Aí você dá um cacacá depois. Aí todo mundo sabe que é brincadeirinha. Mas você pelo menos... É diferente. Eu acho que o que tá na essência do que você tá colocando é que a gente não pode deixar de lado a vida real. Exato. Por conta da vida virtual. Eu não posso viver virtualmente. Eu tenho que viver. Eu tenho relacionamentos que eu tenho que cultivar no real. Eu tenho que ter esse relacionamento real. Mas incorporo virtual pra me ajudar. Pra me abrir mais. Mas não pra limitar. Não pra me limitar. Alexandra, você tava falando, inclusive, né? Já anteriormente. Nessa questão do impacto da questão de internet nas crianças. Na medida em que agora elas ficam só ali no smartphone. Elas já não brincam. Já não correm. Já não isso. E a quantidade de crianças obesas, crianças, às vezes, até com depressão. Porque se isolam, né? Que outros impactos? Impactos positivos também que você possa identificar. Então, o que a Raquel tava falando é muito interessante, né? Porque a gente... Ela tava falando como adulta, né? Dando o exemplo como adulta. Você pensa nessa demanda toda com uma criança. Completamente imatura. Refém disso tudo, né? Então, existe sim a parte positiva e é maravilhosa. A Adele Diamond, que é uma pesquisadora canadense, ela tem um trabalho brilhante com crianças e a tecnologia pra trabalho de funções executivas. Então, isso é fundamental. A tecnologia, ela veio, sim, pra agregar valores pra humanidade. É muito bom, né? Eu lembro quando eu era criança, eu precisava fazer uma pesquisa de escola. Minha mãe tinha que me levar na biblioteca. Ou então, quem tinha Barça, fazia pela Barça. Eu, né? Eu sei que o consumo era ganhar uma Barça, mas eu era pobre, não tinha dinheiro pra Barça. Então, minha mãe tinha que me levar na biblioteca. Hoje, você, com um clique, você tem tudo que o mundo pode te oferecer. Então, isso é bom demais, né? E a gente tem jogos aí, brilhantes, né? Pra trabalhar com crianças. Eu faço muito atendimento de crianças com transtorno. Eu vejo que tem jogos brilhantes, trabalhos fantásticos de desenvolvimento cognitivo, pra desenvolver essa parte social da criança. Então, se for usado com limite, essa é a palavra-chave. Limite. É maravilhoso. A gente só tem a agregar mesmo valores. Não tem o fator negativo, vai ser irrelevante, perto dos benefícios que a gente consegue atingir. Tem que impor limites. Isso é fundamental. E isso parte dos responsáveis, né? Não posso atribuir essa responsabilidade. Porque quando chega pra mim na clínica, é porque a mãe já não dá mais conta. Eu não consigo mais, eu não sei mais o que eu faço. Meu filho não quer mais sair de casa, ele tá isolado. Já tá. Isso daí pode ser evitado. Ela não dá mais conta ou ela já tá se sentindo meio impotente, precisa de ajuda, de orientação... Para poder caminhar, né? Para poder caminhar. Eu acho que a internet, ela só é um espelho. Essa coisa de ser superficial, eu quero saber. Quando que o ser humano teve uma proposta efetiva de ser profundo com o outro, né? Então, assim, antes da internet, havia também o lado superficial. Sim, mas eu entendi o que a Raquel disse. Acho que piorou isso, né? Piorou porque é um espelho, uma exposição 24 horas por dia, o tempo todo e que você tá exposto o tempo todo. Deixou de ser uma aritmética 2 mais 2 para ser um PG. Uma exposição, uma exposição muito grande. Agora, assim, o ser humano, ele nunca teve uma proposta real de se aprofundar no outro, nem de se aprofundar nele mesmo. Então, o nosso percorrer cognitivo é do autoconhecimento. E o autoconhecimento vem do conhecer do outro. E o indivíduo, ele foge dessa busca, né? Porque essa busca traz uma angústia existencial. E essa angústia existencial, ela machuca, ela dói. Então, assim, é mais fácil eu entrar na internet, botar um parabéns, do que pegar um telefone e ligar, de repente, para um indivíduo que eu tenho uma certa resistência. Porque ali eu vou ter que quebrar essa resistência. Já lá na internet, eu já posso utilizar os meios superficiais para isso. Agora, a internet, ela não fabricou isso. O indivíduo está se mostrando cada vez mais através da internet. Então, o lado difícil da família, da dificuldade da mãe, de lidar com os filhos, dos filhos lidarem com os avós, com o marido, com a mulher, isso tudo já existia. Só não era conversado como é hoje, né? Então, hoje eu vejo que as pessoas conversam mais e se confrontam mais com essa realidade. Mas é uma realidade de muitos anos, de muitos anos. Então, assim, o indivíduo agora, ele está tendo uma oportunidade e a oportunidade, ela sempre vem mascarada de desafio, né? Um desafio grande de se autoconhecer para chegar nesse limite. Eu só chego no limite quando eu conheço meus extremos. Então, o indivíduo, ele vai ao nada, ele vai ao tudo para descobrir aonde é que ele se acomoda. E esse caminho do meio é o caminho que a gente está buscando há muitos anos. Você acha que a internet tem ajudado ou atrapalhado a questão da sociabilidade das crianças? Eu acho que, eu não posso dizer nem que atrapalha, nem que beneficia. Depende do indivíduo. Porque há indivíduos, por exemplo, um indivíduo que já vem com a propensão à depressão. Esse indivíduo, ele vai entrar na internet, ele vai sofrer esse enclausuramento muito maior do que um outro indivíduo que tem um desenvolvimento, uma interação muito maior. Então, ele exacerba o que o indivíduo tem. Se o indivíduo tem problemas, ele vai ficar com problemas muito maiores. Se o indivíduo é um indivíduo safo, que é um indivíduo muito mais extrovertido, quando ele entrar na internet, ele vai ter milhares de seguidores, ele vai ser o popular, mas o popular já existia. Ele já existia. E também tem que se ver outra coisa. Existem pessoas tímidas, extremamente tímidas, que vamos dizer assim, que na minha geração não tinham direito nem de respirar alto. Então, eles entravam pálidos e saiam mais transparentes, de tamanha timidez. E hoje, olha que interessante, atrás de um tablet, atrás de um smartphone, ele consegue colocar, porque ele está anônimo ali, anônimo, mas assim, ele não está se expondo. Ele consegue, e você vê, eu tenho exemplos disso lá na igreja e na ONG também, e de pessoas que têm um vocabulário rico e que têm uma necessidade de colocar coisas lindas para fora. E isso aqui deu a ele oportunidade, que antes não tinha, porque o suor excessivo na mão, o gaguejar, o ficar rubro, o perder a voz e ter a impressão que ia ter uma síncope, não deixava ele falar. E agora, então, gente, não é só, não só isola, mas liga, entendeu? Entendeu? Então, depende do olhar da pessoa. E outra coisa... A Celeste falou a palavra, que eu acho que a palavra da internet é direção. Eu acho que o que falta para determinadas pessoas entenderem que a internet é positiva, é direção dentro dela. Então, tudo na vida, se a gente tem a direção certa, a gente consegue otimizar e tirar o melhor daquela situação. Então, o que falta é direção na educação, direção na família, direção nos amigos. Então, quando você tem a direção certa, você consegue se posicionar. Você consegue essa direção certa sozinha? Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes, o indivíduo vai conseguir sozinho. Mas isso é da vida. É, mas a gente está falando de crianças, né? Sim, mas as crianças também. Esse que é o perigo, esse que é o perigo. Porque quando a Celeste fala desse comprometimento da vida social, a gente tem que entender que a gente está falando de um indivíduo completamente dependente do outro. Sim. Então, a gente tem que pensar que os pais, eles têm papel fundamental nesse momento, porque são eles que vão delegar o que pode, o que não pode, como vai ser. Então, a gente tem que pensar que nós estamos falando de indivíduos comprometidos. Agora, me responde. Se esse pai e essa mãe não se comprometem com a tecnologia, como vão limitar esse indivíduo? Então, mas aí vem os meus. Vão limitar as crianças. É, eu estava, se eu já tinha comentado já com vocês, né? Outro dia, eu estava vendo uma clínica que ela estava recebendo jovens, aí já eram jovens, né? Para desintoxicar da internet, né? Dos smartphones, etc. Elas ficavam um tempo lá, não sei que tempo era esse, mas elas ficavam esse tempo lá para conversar, para ler, para desenhar, para fazer outras atividades. De lazer, desvinculado de um tablet, de um computador, de um smartphone, né? Para retomar a uma qualidade de vida. Muitos deles estavam, assim, com muita dificuldade, estavam, assim, como se eles estivessem mesmo desintoxicando de outros tipos de vício. Porque a internet, ela pode ser um vício e um vício complicado. Ela pode, não, na maioria das vezes, ela é. É, influencia, sim. Inclusive, tem até pesquisas e estudos dizendo que 25% das pessoas que estão procurando instituto de psiquiatria, até na USP, em São Paulo, 25% são vícios de... De internet. De internet. De internet, isso aí. Ou seja, a pessoa não consegue mais viver sem aquilo. É isso aí. Eu já preciso ir para o intervalo, né? A gente já estourou um pouquinho, eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Quero ver se dá tempo de vocês me responderem ainda uma coisita aqui, que é como a gente pode perceber que a internet está influenciando negativamente. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. É isso aí, gente. Olha, o meu tempo acabou. Tem um minuto para acabar o programa, então, tenho o que dizer, simplesmente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Muito obrigada a você. Aqui, nesse tempo, né? E nesse um minuto, a mensagem final de vocês. Raquel? Use bem esse instrumento que foi colocado dentro da sua casa e dentro da sua família. E não pense que ele é um bicho papão que vai reer a sua família, não. Ele, se for usado com equilíbrio e sabedoria, vai acrescentar a sua vida. Perfeito, Alexandra. É exatamente isso. A internet é uma potência e deve ser usado para ser saudável e impondo limites para os nossos filhos que a gente consegue chegar no saudável. Ana, você... Eu acho tudo maravilhoso. Tenha contato com seus filhos, sente com eles, olha o que eles... E é isso. Obrigada. Obrigada, obrigada a vocês, obrigada a você que está aí em casa também. A gente encerra o programa por aqui. Paz, obrigada pela sua companhia. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.